A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu pastor Daniel Fernandes, hoje eu já vim trazer mais uma palavra de Deus para você aqui no dia de hoje, uma palavra que eu tenho certeza que vai de encontro ao seu coração e Deus vai falar grandemente através da sua vida em nome de Jesus Cristo, também querido, nós vamos falar hoje como não brigar num relacionamento, como deixar de brigar num relacionamento, então se você tem um relacionamento e você está brigando demais nesse relacionamento, eu vou pedir para você ficar aqui comigo até o final em nome de Jesus, no final nós vamos fazer uma oração e eu tenho certeza também que essa oração vai ser benção para a sua vida em nome de Jesus Cristo, também querido, a gente sabe que relacionamento sempre é muito difícil, é muito difícil um relacionamento, porque são duas pessoas que muitas vezes pensam de uma forma um pouco diferente e isso às vezes atrapalha bastante, acaba tendo bastante conflitos num relacionamento, num casamento, mas antes de falar sobre isso, se você não é inscrito aqui no nosso canal, está aqui pela primeira vez, eu já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal, se você gosta desse tipo de assunto, depois que você se inscrever, você vai acionar o sininho e depois aquela opção todas, assim, todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você vai receber aí no seu celular, amém queridos? Louvado seja Deus! Amados, nós também estamos postando vídeos, nós vamos começar a postar vídeos todos os dias aqui, às 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, se você gosta de oração, 5 horas da manhã nós já temos um vídeo aqui no canal, em nome de Jesus. E mensagens assim, deste tipo, nós vamos ter sempre 3 mensagens nas semanas para te abençoar, amém? Amados, como nós devemos fazer para parar de brigar, para parar de ter brigas nos nossos relacionamentos? Uma pessoa falou comigo brincando, dizendo, pastor, que é parar de ter briga no relacionamento, é só não casar. É verdade, é uma saída de não casar, mas você já é casado e você quer parar de brigar, você quer parar de discutir, né? Então, a primeira coisa que a gente deve entender, querido, é que se há uma discussão, os dois já saem perdendo, né? Se houve uma discussão, você já saiu perdendo, você já perdeu, porque há uma discussão, numa discussão ninguém ganha. Mesmo que você, entre aspas, saia vencedor nessa discussão, os dois saíram perdendo, porque mesmo que você saia vencedor nessa discussão, você não atendeu o que a sua esposa, ela quer. Então você também está perdendo, você também está perdendo. Eu tenho o costume, quando às vezes a gente discute por alguma coisinha, eu vejo que ela ficou chateada, eu também perdi, porque mesmo que, entre aspas, eu tenha ganhado na discussão, ela ficou chateada, então isso também não é bom para mim. A casa não fica legal, né? E a gente tem aprendido. Eu sou casado já há 21 anos, e eu aprendi que discussão também não traz benefício, não traz bênção para as nossas vidas. E eu acho que a gente deve entender esse tipo de coisa. Então, querido, o legal é você não discutir, não brigar e se dialogar, tentar conversar numa boa. Ah, pastor Daniel, mas ela não sabe conversar, ou ele não sabe conversar numa boa. Claro que quando o relacionamento já chega nesse nível, é porque vocês já começaram de uma forma errada. Então, para começar de uma forma certa, é um pouco difícil, mas não é impossível. É difícil, porque você sempre brigar. Então, para virar a chavinha e começar a dialogar, às vezes é um pouco difícil, porque a pessoa vai dizer, ah, a gente sempre conversou, nunca deu certo, não dá certo conversar com você. Sempre vai ter esse tipo de coisa. Então, é muito difícil, mas é possível. Tentem conversar sobre isso quando o momento estiver bom. Sabe aquele momento de riso, aquele momento que está bacana, o relacionamento? Aí vocês tentam entrar nesse assunto. Falaram, olha, antes da gente começar a brigar, quando a gente tiver um probleminha aqui, vamos tentar sempre conversar, para a gente não brigar, porque é chato brigar. Eu não quero mais brigar com você, eu te amo, eu gosto de você. Aquela coisa, aquele clima bacana. Tenta sempre ser amigável. Ah, pastor Daniel, mas ela nunca quer ser amigável, ele nunca quer ser amigável. Mas aí você vai ter que fazer a sua parte. Porque você fazendo a sua parte, aí essa pessoa, ela vai ver que você está tentando mudar. E aí, quem sabe, ela vai tentar mudar também. Ela vai ver que você está mudando. E aí, com o seu testemunho, é óbvio que ela vai tentar mudar também, vai fazer a parte dela. Mas primeiro você vai tentar fazer a sua parte, para que as coisas possam começar a mudar. Para as coisas começarem a ficar de uma forma diferente. Se você não fizer a sua parte, dificilmente as coisas vão melhorar. E quando a gente fala em fazer a nossa parte, obviamente não é do dia para a noite. Lembra que eu estava dizendo que, como vocês sempre brigaram, como vocês sempre entraram em discussões, não é do dia para a noite que as coisas vão mudar. Vai precisar de uma adaptação. Vai precisar de uma coisa diferente, vamos dizer assim. Então você vai ter que ter muita, mas muita paciência. Muita paciência mesmo, para que você possa conseguir mudar a chavinha do seu relacionamento. Então, querido, tenta o diálogo. O diálogo é a melhor forma possível. Tenta mudar a chave. Tenta dizer, agora vamos conversar, não vamos discutir. E lembre-se que toda discussão, todo mundo sai perdendo. Se houve uma discussão, os dois já saíram perdendo. Não importa quem vai vencer nessa discussão. Se houve essa discussão, você vai sair perdendo. Então, eu acho que a melhor forma é o diálogo. E outra coisa, querido, mesmo no diálogo, não tenta sair vencedor no diálogo. Sabe? Tenta, de alguma forma, dar alguma coisa. Para você receber, você precisa ceder de alguma forma. Não é que você vai sempre ceder, não é nada disso. Mas tenta ceder de alguma forma. Para que você possa conquistar o seu parceiro ou a sua parceira. Mostra para ela que você está cedendo. Mostra para ele que você está dando alguma coisa para receber outro em troca. Isso é muito bacana, porque a pessoa vai notar que é difícil para você, mas você está tentando melhorar. Você está tentando dar alguma coisa para que essa pessoa possa também ser beneficiada de alguma forma. Amém, querido? Então, eu acho que genericamente, assim, um pouco por cima, eu não sei o que cada um de vocês estão passando. Mas eu sei que, no geral, sempre acontece isso, uma discussão. Seja ela o motivo qual for, sempre há uma discussão. Então, não discuta. Numa discussão, todo mundo sai perdendo. O diálogo. O diálogo é sempre o fator predominante para que vocês possam viver bem. E tenta dar alguma coisa, ceder sempre alguma coisa, para que a pessoa possa ver que você está tentando melhorar, sabe? Não tenta só para si. Ah, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, tem que ser do jeito que eu estou falando. Não, ceda alguma coisa, para que a pessoa possa entender que você está aberto para estar dialogando, para estar conversando, para uma melhora no seu casamento. Veja que é o seu casamento. O casamento, a gente, é uma administração também. Você precisa aprender a administrar o seu casamento. E o casamento, ele é para a vida toda. Numa empresa, se um funcionário der algum problema, você manda ele embora e acabou. Não é assim? No casamento, não. Você tem que se separar. E se separar é muito ruim. Se separar envolve muitas coisas ruins. Primeiro que o casamento, ele vem de Deus. Primeiro que o casamento, ele é uma instituição de Deus. Então, Deus não vai se agradar numa separação do seu casamento. Amém, querido? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado. Nós vamos ter vídeos aqui sobre esse assunto toda segunda, quarta e sexta-feira, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, fique ligado. Sexta-feira, nós temos mais um vídeo sobre relacionamento. Eu espero grandemente que você possa ser beneficiado com isso. E todos os dias, às 5 horas da manhã, nós vamos ter oração aqui para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.